Um taxista considerado como testemunha-chave do crime disse não ter dúvidas de que o rapaz de 23 anos que está preso temporariamente é o assassino. Quem também foi ouvido pelo delegado Rafael Giordani foram dois policiais militares que prenderam o suspeito no dia 1º. No depoimento, eles disseram que o acusado chegou a falar para um grupo de pessoas que era ele quem tinha matado a criança. O delegado informou ainda que os PMs apresentaram um áudio no qual o acusado confirma a autoria do homicídio. A prisão temporária vai até o fim desse mês, período para juntar provas. Se o tempo não for suficiente, pode haver uma prorrogação da prisão por mais 30 dias. Após a conclusão do inquérito, o delegado deve representar pela prisão preventiva do suspeito.